Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Meu cabelo enrolado, enrolado Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Meu cabelo enrolado, eu estou sempre na minha roupa Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Meu cabelo enrolado, enrolado A música do sete e toque A música do sete Eu estou sempre na minha e não posso mais confundir Eu vou ver todo mundo com a mãozinha à esquerda Mais Publix Vai, vai, por mim? Norminha com marlix E a origem aí Vai, vai, por mim? Tá bom bateria pra ver se gostou do vulgo Vai, 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 vai Salala criou 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 Eu vou te dar pra lá Valeu, Jacareí!